Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso especial de WordPress profissional. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. E esse vídeo... Ramiro, esse vídeo é pra quem não é cliente da Hostnet, né? É, pra quem não é. Se você for cliente da Hostnet, você pode agora passar esse vídeo que você não precisa assistir. Porque no vídeo anterior, a gente falou sobre o instalador automático. Se você for cliente da Hostnet e tiver optado por usar o instalador, tá? Exatamente. É porque assim, na aula anterior, a gente mostrou o instalador da Hostnet, que a gente deu um clique, configurou algumas coisas, digitou alguns dados importantes e pronto. O WordPress tá instalado, configurado, com vários plugins. E a gente falou na aula anterior, né, Ramiro? Não precisa ser cliente da Hostnet pra ter esses plugins. É, agora nós vamos ensinar quem não é cliente. Porque o que acontece? A gente tem que montar o nosso ambiente básico com as ferramentas que nós vamos utilizar pra que você consiga acompanhar o curso. Guanabara, volta lá na instalação manual. Vamos lá. Na instalação manual, se você vier na área de plugins, ele só vem dois plugins. Essa é a instalação que o WordPress faz. Isso aí. É a instalação básica dele, tá? Se você for ver na instalação que a Hostnet te dá no instalador, ela já traz vários plugins prontos. Instalados, utilizativos, alguns não. A gente tava até brincando, né, que hoje quando você compra carro, não vem o tapete, às vezes não vem o estepe, aqui já tá tudo aí. Então são os acessórios. Às vezes tu vai comprar o carro, a menina, ah, eu te dou um tapete de presente. Como assim, cara? Não tem tapete no kit, é esse que eu tô comprando? Não tem mesmo. Então, isso aí. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Ah, o pessoal deve estar pensando, ah, isso não é necessário, né, esse monte de plugin. Olha, o WordPress, ele é uma plataforma. Ele vem com o básico e outros desenvolvedores fazem outras ferramentas. Só pra você ter ideia, o WordPress, ele não tem nem formulário. Sim. Pra você utilizar o formulário, você precisa de um plugin. Ó, você já falou isso anteriormente, não lembra em qual aula. O novo editor do WordPress, que é o Gutenberg, ele não vem 100% preparado pra fazer um bom site. Ele não é completão, até porque começou agora. Sim. Nós vamos te ensinar a turbinar e deixar ele completão. Pra você utilizar ele e ter recursos mais profissionais. Mas assim, nós vamos precisar pra isso de um outro plugin, de um outro desenvolvedor. Exatamente. O bacana desse desenvolvedor, que é o mesmo desenvolvedor do Asta, tá? Ele já criava esses Edions pra Elementor, pra Beaver Builder. Então assim, quando veio o Gutenberg, não é que ele criou do zero pro Gutenberg. Ele já era o criador de Edions. Exatamente. Pra outras plataformas. E aí ele adaptou alguns gratuitamente para o Gutenberg. Maneiro. E a gente vai tornar o seu WordPress, se você fez a instalação manual, ou se você fez a instalação local, a gente vai te ensinar como fazer isso a partir de agora. Vai parecer até o que você fez pelo Salvador. Exatamente. É, vai pra ficar igual. O trabalho que vai dar esse vídeo é o trabalho que o cliente da Hostnet não tá tendo. Que ele já fez a instalação. E uma coisa importante é a seguinte. O que a gente tá dando aqui de tema, de plugin, é a nossa opinião. E nossa opinião no momento em que a gente tá gravando esse vídeo. Com certeza. Mercado de WordPress muda constantemente. Surgem plugins novos, surgem temas novos. Mas esse que a gente tá falando aqui, por exemplo, o Astra, já tem uma história há muito tempo. Sim, sim. Então, acaba... Olha, esse conhecimento vem aí a Hostnet, eu acho que sem dúvida nenhuma. Dos provedores de hospedagem que tem hoje, que tem mais conhecimento no WordPress. Lá tem muita gente usando o WordPress. Eu, particularmente, estudo, gosto do WordPress, é uma ferramenta que ela... Desenvolve plugins, tu faz. Sim, sim. E a gente tem lá a nossa rede de franqueados. Como a gente já falou no último vídeo, eu não vou repetir isso. E são empreendedores que trabalham com o WordPress. Quando a gente descobre alguma coisa nova, eles compartilham. Temos parceiros, né? Que compartilham também. Então, a gente vive lá. O WordPress e Malte, que é... A empresa respira esses dois. Respira esses dois, exatamente. Isso é bem legal. É, eu já falei isso nos primeiros vídeos. A gente tá gravando com o número um do WordPress no Brasil. Ah, o número um lá de casa. Então, basicamente, o que a gente vai tentar é deixar isso aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, Ramiro. Então, essa é a nossa instalação turbinada do instalador. Essa aqui é a nossa não turbinada. Então, vamos pro tema primeiro. É, em primeiro lugar, olha só, a gente não vai usar nem o AXMAT, nem o Hello Dolly. Manda embora. Você recomenda excluir ou deixar aqui? Excluir. Então, vamos excluir. Pra você excluir o plugin, ó, você vai acessar o painel de controle do seu site, né? No caso, a parte administrativa. E vai aí, ó. Passou o mouse em plugins. Plugins instalados. Ele vai te dar essa lista. Excluir. Vou dar o OK pra confirmar. Sim, cara, não tem mistério. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Plugin e tema. O que você não vai utilizar, você exclui. Por dois motivos. Um, porque se você não excluir e ficar com o plugin inativado, você vai ter que ficar atualizando o plugin que você não tá fazendo uso. Não faz sentido. Verdade. E segundo, que você pode, ah, não vou atualizar porque eu não tô utilizando e fica uma brecha de segurança ali. Exatamente. Então, não tem porquê. A gente deixa aqui no instalador automático, Ramiro. Mas pra você... Você vai olhar, vai falar assim, não, não vou usar nesse projeto. Exclui. Exatamente. Ah, não vou usar o RankMath. E tem alguns aqui que, assim, você só usa no final do projeto. Exatamente. O RankMath, o... O Elisimple... Esse daqui, aquela questão que eu falei da migração lá, que eu já disse aqui no outro vídeo. O do backup, o do cache, você usa no final do projeto. Exatamente. Então, assim... E se não vai usar... Apaga. Indicação do número 1 aí. Apaga porque, olha só, você imagina que isso aqui, cada plugin desse é um peso a mais. Sim. De processamento, entendeu? Você vai correr lá... É, processamento nem tanto porque ele não tá ativo. Mas de espaço no seu... De espaço e você tem que atualizar, entendeu? Não tá ativo, mas se você liga o plugin de atualização automática, ele atualiza tudo, inclusive o que não tá ativo. Vai usar processamento. Você imagina o seguinte, Guanabara. Você gosta de correr. Você vai correr 5km. Você ama seu notebook. Aí você vai botar na mochila e vai levar o notebook pra correr? Vai que no meio... Tem utilidade pra você? Nenhuma. Então não leva. Exatamente. Entendeu? Não tem utilidade, não leva. É a mesma coisa que tu tá carregando uma coisa ali na corrida que não faz sentido. Verdade. Verdade. Não tem por que deixar piso no WordPress até os temas. A gente vai instalar o Asta e eu recomendo que apague os outros. Show. Tá? Então beleza. Então vamos lá. Então vamos... Primeira coisa, em vez de mexer em plugin, a gente vai mexer na aparência. Mexer o mouse aqui em cima. Temas. Exatamente. O primeiro tema que a gente... Olha, volta a dizer. Ele já vem com esses temas aqui, né? O WordPress puro. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos adicionar um tema novo. Você pode clicar aqui no adicionar novo tema ou aqui, adicionar novo. E aí você deve estar se perguntando, a gente já falou que vai utilizar o Asta. Por que utilizar o Asta? A gente vai instalar o Asta. Depois de instalar, a gente vai mostrar o porquê, vai conversar mais sobre ele. Inclusive vai fazer uma coisa que eu não lembro se tem algum tema que faça. A gente vai instalar o Asta, que é o tema pai, mas a gente não usa o tema pai. Eu vou explicar isso. Já explicamos lá no início, lá na segunda aula, que tem que usar o tema filho. Isso já foi explicado. Mais seguro, né? E como instalar esse tema filho? A gente vai mostrar uma forma manual, que é lá, tem uma lá na Wiki da Hostnet. Mas o Asta, ele é um tema tão bacana e tão profissional, que ele já tem um gerador de tema filho para você. Exatamente. Então, o processo é o seguinte. Cliquei aqui em adicionar novo tema. Ele vai, tem os destaques e tudo mais. O Asta está até por aqui, mas vamos buscar aqui. Pesquisa de temas. Vai botar Asta. Até pesquisei anteriormente, né? Olha lá. Asta e instalar. É muito difícil. Clicou em instalar, ele está instalando e já está pronto. Ele já vai baixar os arquivos. Não dá tempo nem de tomar um café. Não, não dá, não dá. A gente não vai falar nada, tá vendo? Está lá instalando. Ele está baixando, configurando, já está instalado. Ativar de jeito nenhum. Não ativa agora. Não, esse é o tema principal. Você não ativa o tema principal. Eu já expliquei, eu vou só refrescar. Quando você tem o tema principal, é lá que o WordPress, que o WordPress não, o desenvolvedor do tema manda todas as atualizações. Então, se eu tiver uma necessidade de ter que fazer alguma alteração nesse tema, no código fonte dele, se eu fizer no tema principal, quando vier essa atualização, vai sobrescrever o meu código. Para isso, o WordPress criou o tema filho. O que é o tema filho? É um tema, uma pasta praticamente vazia, tem dois ou três arquivos. É um pedaço do tema que você pode mexer. Ele herda tudo do tema pai, todas as características do tema pai, mas ali você pode colocar o seu código. O WordPress e o desenvolvedor do tema nunca atualizam uma pasta de tema filho. Então, ali é onde eu coloco o meu código, com segurança, que não vai ser sobrescrito. Exatamente. Então, você sempre, qualquer tema que você vai usar, você ou cria, é fácil criar, a gente vai mostrar onde conseguir essa informação, ou se tiver, se você comprar um tema profissional, já vem os dois, instala o tema filho e ativa o tema filho. Exatamente. É basicamente o seguinte, tem muita gente que é assim, ah, eu não posso atualizar meu tema porque eu mexi nele. Exatamente. Se tivesse usado o tema filho, não teria o menor problema. Exatamente. A gente vai mostrar aqui, ó, o Astra, ele tem o seguinte, ó, abre uma aba aqui, vai no Google e digita Astra Child Generator. Isso aí que você vai tocar. Isso aí, ele vai gerar, ó, Child Theme Generator. Abriu esse site aqui? Se você quiser, aí você vai trocar imagem, vai trocar nome, versão, abre aquilo. Não teria pra fazer aqui, ó, coisas a mais. Mas não tem nada disso. Não precisa de nada. Eu vou até, ó, eu vou até pro modo simples. É só você vir aqui, ó, clicar. Ele tá nesse botãozão aí. Generate. Ele vai fazer o download do arquivo. Olha lá, ó, Astra Child. Então, você baixou. Quando você tem lá o tema filho, que é o que você pode mexer, é só você voltar aqui, ó, no seu tema e clicar aqui, ó, em Enviar Tema. Isso, no botão lá em cima, Enviar Tema. Que é, você não vai fazer uma busca por tema aqui, você vai clicar em Enviar Tema, que é um arquivo zip, simples. Ele vai perguntar, cadê o arquivo zip? Tá aqui, ó, o arquivo que eu acabei de baixar. Astra Child.zip. Cliquei em Abrir, Instalar Agora. Você vai ver que ele vai criar um outro tema chamado Astra Child. Ó, criou lá e tal. E esse é o tema que a gente vai ativar. Exatamente, se você vier aqui em Aparência Temas, você vai ter dois temas do Astra, ó. O Astra, que você não vai ativar nunca. Isso. E o Astra Child, que, como o Ramiro disse, herda tudo do Astra, mas você pode manter o Astra atualizado e personalizar o seu Astra Child aqui, e é esse que a gente vai ativar. Se você acessar o Polo FTP, depois a gente pode fazer isso, você vai ver que na pasta, tem uma pasta dentro dessa hierarquia lá, www.wp.content.com.br, temis, aí tem barra Astra e tem outra pasta. Astra Child. Astra Child. Show. Então, assim, lá é onde você vai ter um arquivo functions.php, que é onde você pode botar o seu código. Exatamente. Sem ter medo nenhum de que você... Quando o cara atualizar, o teu código não tá mexido. Não, porque ele sempre vai atualizar o tema pai, né? Exatamente. E o tema filho erra das características do tema pai. Show. Posso ativar aqui já? Por favor. Ó, ativei. Aí... Agradecemos e tudo mais, tá, tá, tá. Aí eu falei pra vocês que o tema que não vai usar, a gente exclui. Menos o tema pai, senão o tema filho não consegue funcionar. Se você quiser, por exemplo, eu nunca vou usar isso aqui. Vamos excluir ele. Clica nele. Clico nele aqui, informações do tema. E aqui embaixo, ó. Excluir. Tem certeza? Ok. Já excluí. Vamos excluir os outros. Vou excluir esse aqui também. Cliquei. Excluir. Ok. Posso excluir esse aqui também. O engraçado, vou falar uma coisa pra vocês. Alguns plugins que fazem atualização de tema, que fazem atualização de plugin, eles te mostram, olha, esse plugin aqui tá desativado. Você não pensa em remover? Aí eles sempre vão dizer pra você remover o tema pai, porque ele tá dizendo que esse tema não tá ativo. Mas esse você não pode, tá? Bota na sua cabeça. O tema filho depende dele. Sim. Se você desinstalar o Astra, o Astra Child para de funcionar, que como o Ramiro disse, são poucos arquivos. É, são quase nada. Exatamente. Então, já estamos com o tema. Agora o que a gente vai fazer é deixar a tua lista de plugins, que no nosso caso aqui, na nossa instalação anual, está vazia. Você pode fechar esse aqui, que ele vai ficar incomodando. Não tem um plugin nenhum. A gente não vai instalar todos. Eu vou te ensinar o processo pra instalar plugins. Vamos começar com um plugin que é o seu querido lá do CSS? Microtemer? Microtemer. Ah, então você me deixou feliz. Ganhei meu dia. Vamos lá. Pra você instalar plugins, você vai lá em plugins, plugins instalados e adicionar novo. Clicando aqui em cima em adicionar novo, você vai vir aqui, olha, por palavra-chave. Vamos digitar a micro... Olha, eu já... Ah, agora já foi. Vamos lá, vamos. Deixa eu apagar. O editor clássico já tá ali ou já... Já tá? Já tá. Aqui, ó. Editor clássico. Pode ser que não esteja durante a sua instalação. Porque ele tá famoso hoje, né? Ele tá, tipo... E o editor clássico, ele dá uns bugs. Às vezes você procura pro editor clássico e ele não aparece. Vou te mostrar. Editor clássico. Olha lá. Não mostra. Então como é que você vai digitar, Guanabara? Aqui, ó. Classic editor. Aí ele vai achar o editor clássico. É. Né? Então pode acontecer isso. Já vamos instalar ele. Pra instalar um plugin, também muito difícil, ó. Você clica em instalar agora e espera alguns segundos. Só isso. Cara, não tem mistério. Inclusive, ó. Editor, por favor. Tela cheia. Aqui em cima, ó. No vídeo anterior que você pulou, que eu sei. A gente fez a instalação pelo instalador automático. Exato. Nesse vídeo que você pulou, a gente explicou todos os plugins. Nós fomos enumerando e dizendo pra que serve cada um deles. Exatamente. A gente não vai repetir esse vídeo. Até porque, né? Quem viu o vídeo anterior, não faz sentido ouvir isso tudo de novo. Mas se você não ouviu, ó. Isso daqui, ó. Você pode até pular a parte da instalação e ir direto pro meio do vídeo. O vídeo que você vai ver uma explicação de cada um desses plugins. Tem aqui, ó. Astra Widget, Companion Auto Update, Editor Clássico, o Image Optimizer, o Google Analytics. A gente explicou cada um desses aqui, cara. Não faz sentido a gente falar tudo de novo. Mas a instalação já foi feita. Não ativa, Guanabara. Porque se ativar, ele sai dessa tela e vai pra tela de plugins. Ah, legal. Vamos logo fazer a busca e instalar todos. Microtem. Você pode fazer isso, tá? Esse é o que o Ramiro mais gosta. Que é maravilhoso, cara. Eu falo disso. Ah, eu gosto disso, mas eu gosto do Beaver Builder demais também. O Beaver Builder é um plugin pago, né? Não é gratuito. Que, inclusive, todos os clientes da Hostnet, todas as franquias da Hostnet, podem utilizar. Quem é a franquia da Hostnet já tem o Beaver Builder liberado, né? Tem todos os clientes que fazem a construção do site com a gente. É, site pronto. Não é só hospedagem. Isso se chama mais site pronto, né? É. Construção de site. É, construção de site. É, então todo mundo que constrói site com a Hostnet... Sabe por que a gente mudou o nome do site pronto? É. Porque quando a gente começou, o site pronto era realmente algo assim. Um site pronto, seguindo modelos, etc e tal. A gente começou a evoluir isso tanto. A gente consegue fornecer tanto recurso profissional hoje para atender o cliente... O nome ficou pequenininho, né? O nome não faz mais sentido. Exatamente. Tá? Hoje é criação de site profissional mesmo. Entendeu? E bota profissional nisso. Ah, a gente, então, instalou o Microtem, certo? Agora nós vamos... Olha, isso foi uma descoberta maravilhosa. A gente se reuniu para decidir sobre... A gente descobriu... Você descobriu isso quando eu estava junto, não foi? Isso. A gente estava discutindo o que a gente ia gravar. O Guanabara estava falando, eu falei, pô, Guanabara, a diferença do Gutenberg para os construtores como o Biver Builder e o Elemento é brutal. Esses construtores estão muito na frente. Tem Biver Builder aqui? Acho que não, né? Tem, mas a versão do Biver Builder aí, ela é muito, muito... Muito simplesinha. Muito simples. Se você quiser, a gente pode instalar... Ah, vamos usar o Ultimate mesmo. Não, só para você mostrar que o funcionamento é diferente. Mas a gente vai usar o Ultimate porque, no final, eu quero gravar uma aula mostrando o Biver Builder como é que funcionaria também. Essa é a solução que a gente usa profissionalmente. Exatamente. Mas ele, para ficar bom mesmo, tem que pagar. Essa versão gratuita, ela traz muito poucos módulos. Esse Ultimate faz mais. Qual o nome? Ultimate... Ultimate... Edions... Está aqui, já está até ali. Gutenberg. Isso, está até ali. Aqui, ó. Gutenberg Block, Ultimate Edions for Gutenberg. Então, o que aconteceu? A gente... Já vou instalar aqui, tá? Tá. A gente conversando sobre isso, eu falei, olha, o Gutenberg, ele é muito recente. Ele ainda não tem os recursos para competir. E a gente, conversando, aí eu fui buscar, falei, só se a gente instalar o Elemento, e aí o Elemento tem alguma parte gratuita, o Biver Builder, vamos olhar. De repente, eu sou o usuário, a hostnet inteira, do Ultimate Edions for Biver Builder, que é esse daqui, tá? É, esse aqui. Só que esse aqui é a versão gratuita. Também vem um pouquinho só de... A gente tem a versão paga. E é fantástico. O Ultimate, ele adiciona um monte de módulos super profissionais no Biver Builder. Ah, você não tem noção de... É, gente, fui navegando, eu fui mostrar para o Guanabara, entrei no site do Ultimate, aí eu vi lá produtos, aí o Ultimate Edions for Gutenberg, eu falei, o que é isso? E essa é de graça? E essa é de graça? E essa é de graça? A gente clicou, de graça, vamos testar. A gente testou, pronto, resolveu o que a gente ia fazer. Porque ele realmente deixa o Gutenberg, a gente vai mostrar os módulos do Gutenberg, e a gente vai mostrar os módulos utilizando o Ultimate. Então... Melhora muito, melhora muito mesmo. Então, isso aqui é obrigatório se você está começando a aprender. Se você quer fazer o site profissional, como a gente vai mostrar, você precisa instalar ele. E outra coisa, seu WordPress, a obrigação sua é deixar o WordPress mais atualizado possível. Isso aqui, ó, só funciona no Gutenberg, que é o editor das últimas versões, das versões mais recentes do WordPress, né? Agora a gente pode ativar isso daí. Isso aqui pode ativar. Pode. E vamos ativar os outros, vai acontecer uma coisa que a gente tem que ensinar também, que é uma configuração importante. Exatamente. Ó, isso nem mostrou. Não, não mostrou porque o outro plugin não está ativo. Ah, tá. Beleza. Então, ó, viemos aqui no Ultimate Air-Ons for Gutenberg. Isso. O problema é quando você ativa esse Ultimate Air-Ons com o editor clássico, né? Então, se você ativar o... Ativa o microtemer primeiro. Ativa o microtemer. E ativa o editor clássico. Beleza. Agora, ele já deu... Ele já deu uma mensagem de erro aqui em cima, ó. O plugin não está funcionando no momento. Aí você fala, nossa, você acabou de me ensinar um plugin que não está funcionando. Por quê? O que que houve, Ramiro? Porque o Manabara ensina tudo errado. Eu sou muito ruim. Olha só. Primeiro eu vou explicar por que a gente está instalando o editor clássico. Se a gente vai usar o Gutenberg, para que eu preciso do editor clássico? A gente falou isso no outro vídeo e a gente vai repetir aqui. Sim. Imagine que você está desenvolvendo um site para um cliente ou até um site interno, departamental, como a gente chama. Um site para o seu departamento, uma intranet, alguma coisa. E quando estiver pronto, você vai desenvolver, mas quando estiver pronto, alguém vai administrar, por exemplo, a inclusão de artigos no blog. Não é você que vai ficar escrevendo tudo. Não é você. É alguém. Ou se for um e-commerce, alguém vai incluir os produtos, tá? Quando você pega uma pessoa que não estudou, como você está estudando aqui, você vai ver que esse editor de módulos, de bloco, ele é meio complicado para quem não para para estudar. Porque ele não tem nada escrito, ele tem todo o currículo. E o editor clássico é aquele editor que todo mundo conhece, que nem o editor de texto. É igual o Word. E é muito conhecido, muito fácil de usar. Então, nessa hora, vai ser importante você deixar que esse usuário, ele escolha entre o clássico e o de bloco. Se você não deixar que ele escolha, ele vai começar a te pedir muito suporte. E ele não vai, nem todos vão conseguir andar direito com o de bloco. Ou nem vai pedir suporte, mas ele vai bagunçar teu site todo. Então, assim, nesse caso, é muito mais fácil para você ensinar alguém que é completamente leigo no WordPress a usar, quando for criar um artigo, a usar o editor clássico. Só que agora que a gente instalou, eu quero que o Guanabara vá em configurações ali do editor clássico. Aqui, ó, configurações. A gente vai fazer sumir essa mensagem. E não é clicando aqui. É, exatamente. Por padrão, olha, está como editor clássico. A gente vai colocar o editor de bloco. E aqui embaixo, permitir que os usuários alternem entre editores. Sim, vamos marcar sim. Pronto. É só isso que a gente precisa fazer. Jogou para cá, jogou para cá, salvar alterações, e você vai ver que vai sumir aquela mensagem. Pronto, já sumiu. Por quê? Porque o Ultimate, como é for Gutenberg, ele precisa que o Gutenberg... O Gutenberg é o nome do projeto, que na realidade é o editor de blocos. É a mesma coisa. É o nome do projeto, foi dado o Gutenberg. Acho que o Guanabara sabe a história. É o nome do projeto, não lembro. É, o Gutenberg foi o cidadão que inventou a prensa, né? Então é considerado aí por muitos aí como, acho que o pai do jornalismo, né? Sim. Ele que inventou aquela máquina que pega as letrinhas. Antigamente o jornal era assim, né? Botava várias letrinhas, uma do lado da outra. Aí botava tinta e prensava, né? Por isso que, né? Então foi uma homenagem, né? Uma homenagem a Gutenberg. A Gutenberg. Uma homenagem muito bacana. E até porque é um grande passo que o WordPress está dando. Ele está saindo de um editor que eu não lembro, assim, de cabeça, quantos anos tem o WordPress. Muito tempo. Muito tempo. E que é o editor que todo mundo está habituado a usar. É padrão. De repente ele deu um salto, ele foi para uma coisa totalmente nova. Lógico, tentando evoluir. E a gente estava até conversando, né, Ramiro? É uma coisa realmente nova que a gente concorda. Não sei se você concorda comigo e com o Ramiro. A gente estava conversando, né, outro dia. Ainda não está 100% finalizado. A gente percebe que o Gutenberg vai evoluir muito. Não sei. Porque eu acho que não é o objetivo do WordPress. O Gutenberg, ele foi criado com o intuito de facilitar que quem desenvolve plugin a conseguir interagir melhor e colocar mais recursos no WordPress. Vou te dar um exemplo. Como eu dei agora há pouco. O Ultimate, né? O Ultimate, ele só conseguia fazer módulos para construtores. Ele não conseguia fazer módulos para botar no editor clássico. Quando o Gutenberg foi lançado, ele está dando uma rasteira nos construtores. Ele não precisa mais do construtor e está indo direto no Gutenberg oferecer lá os Edions. Entendeu? Eu ainda acho que esses Ultimates, essas coisas, ainda vão aparecer nas próximas versões do Gutenberg. Acho que vai rolar. Acho que ele ainda vai melhorar um bocado. Sim, sim. Mas não vai virar um Beaver Builder. Não vai virar um Elemento. Porque na realidade é o seguinte. O WordPress, a equipe, ela tem que pensar. O WordPress, para mim, é uma plataforma. Sim. Tá? E os plugins realmente são... Os plugins são para estender essas funcionalidades. Você tem empresas que são especializadas em fazer a parte do Builder, a parte do construtor. Então, os caras só pensam nisso. Lógico que eles vão estar na frente de uma equipe que tem que ver toda a infraestrutura, que é a base que a gente usa aqui. Se preocupa com segurança, né? Exatamente. Realmente. Então, é isso. Então, basicamente, instalação de plugin. Você vem aqui em plugins, plugins instalados. Vem aqui em cima. A gente já ativou todos que... Já. Tá. Então, você vem aqui sempre em adicionar novo. Vai entrar nessa plataforma interna de fazer busca por plugins. Obviamente, conectado à internet. E tem duas formas, né? Uma, procurar plugins que estejam na loja do WordPress. Ou enviar. Porque, às vezes, você compra plugins que não estão na loja, que são plugins premiums, você tem que enviar. Inclusive, aqui, tem a instalação do Gutenberg. Mas isso era quando o Gutenberg não vinha nativamente. Vinha separada, né? Agora, olha a diferença. Olha aí, Jesus. Olha só. Você está falando aqui de 200 mil instalações. Antes do... Lógico. Antes do Gutenberg, já vinha no WordPress, tá? Sim. Duas estrelas. Aí, depois que eles lançaram na plataforma, eles lançaram o editor clássico para desativar o Gutenberg. Olha só. Cinco estrelas, já tem mais de cinco milhões de downloads. Ou seja, a aceitação ainda não está boa. Mas porque as pessoas não conhecem o Ultimate, porque ele realmente ajuda bastante. Exatamente. E você vai conhecer agora e vai mostrar para as pessoas. Então, assim, olha. Sua missão é essa. Pelo assim... Porque tem gente que não gosta do WordPress. Ah, o WordPress é ruim. Ah, o WordPress tem falhas. Todo software tem falhas. Com certeza. E a vantagem do WordPress é que eles corrigem as falhas em uma velocidade muito grande. Mostra para a pessoa. Se você tem uma pessoa que fala assim, ah, não, mas eu não gosto do WordPress, mostra essa playlist e manda sempre o link da playlist, que vem com todos os vídeos. Se você não assistiu o vídeo anterior porque pulou o instalador automático da Hostnet, assiste o vídeo porque, olha só, o que você vai fazer a partir de agora, te mostramos o processo aqui. Todos os plugins que a gente está utilizando tem na lojinha. Exatamente. Então, você botar um nome aqui. Então, olha só. O que a gente tem na Hostnet são os plugins. E eu gostaria que você montasse dessa forma. Isso. O que está inativo, deixa inativo, a gente vai ativando conforme for usando, tá? Exatamente. Então, nós temos o Astra Widgets, que vem lá do tema, né? Mas teve que instalar. É um complemento, é um complemento do tema, que é do mesmo fabricante, tá? Isso. Tem o Companion Auto Update, que a gente explicou para que serve no vídeo anterior. O Editor Clássico. O Editor Clássico que a gente explicou nesse também. Tem, ó, duas do mesmo fabricante. O Image Optimizer e o Insanity. Cara, esse Insanity, eu vou postar para eles. Esse daqui, ó, é E-W-W-W. Viemos diretamente do futuro para um recadinho rápido para você. É, um recadinho muito rápido. Para você ter uma ideia de como essas coisas de WordPress estão evoluindo rápido e a comunidade está colaborando. O que aconteceu, Ramiro? Olha, no vídeo lá de configuração do ambiente básico, que a gente instalou os plugins com você, nós indicamos dois plugins, né? Era o E-W-W-W-W e o Insanity, né? Esse daqui, ó, que você está vendo, ó. O Image Optimizer e o Insanity. Um fazia uma coisa que era redimensionar, né? E o outro fazia a parte de compressão. Depois de um tempo, a gente percebeu que agora os dois estão fazendo a mesma coisa, que não tem necessidade mais de utilizar os dois. E a gente até pensou em regravar, mas a gente está numa correria aqui para gerar mais conteúdo para vocês e a gente pensou, é mais fácil a gente fazer um vídeo de correção, né? Naquele momento fazia sentido, mas agora não faça. Então, o Guanabara vai ensinar você o que você deve fazer se você já instalou o Insanity. Exatamente. Então, assim, se você, provavelmente você instalou, né? Porque a gente falou, né? Nos vídeos anteriores. Mas, ó, o Insanity agora faz a mesma coisa. Na verdade, o Image Optimizer está fazendo mais do que o Insanity. Pegou tudo que o Insanity faz e colocou mais coisas. E mais coisas. Está bem bacana. Então, no momento, você vai desativar o Insanity. Não tem problema. Exatamente. Ele já está desativado. E o que a gente faz com o plugin que a gente não usa, Guanabara? O ideal é excluir. Tem os plugins, né? Que a gente vai até desativar, mas depois a gente vai precisar dele. É, tipo o Cache, que a gente só coloca no final. Mas esse... Lima, ó. Excluir, ok. E ele vai apagar os arquivos lá do teu diretório, do servidor. Para você ver como esse curso é dinâmico, né? A gente está produzindo e está se atualizando e trazendo mais informações para vocês. Então, sempre mantenha-se atualizado em relação aos seus plugins. E assista todas as aulas, senão você vai perder essas pequenas dicas. Não pula. Então, voltamos à nossa programação normal. Então, a gente tem o importador de arquivos do WordPress. O importador de arquivos do WordPress, nós não vamos usar nesse curso. Ele está aí. Não precisa você instalar. O do Google Analytics... É importante se você vai utilizar... Se você vai utilizar o Google, é importante que você instale. O Microtemer, queridão do Ramiro, que é para edição de CSS. O Rank Math SEO, a gente está recomendando nesse curso no lugar do Yoast, que a gente utilizava até pouco tempo, né? Porque ele vem com alguns recursos novos. Really Simple SSL. Você não vai precisar. A gente explicou no outro vídeo para que ele serve. Não precisa instalar. Esse aqui a gente já explicou para que serve. Já instalamos, inclusive. Uma ferramenta de backup, de e-mail, Supercast. Então, enfim. Você vai botar Supercast. O WP Forms, que como o Ramiro falou no início desse vídeo, o WordPress é uma ferramenta que nem vem com suporte nativo para formulário. A gente recomenda esse daqui. Existem outras, mas esse daqui tem um negócio que é o Arrastar e Soltar, que é bem facinho. E o Wide Login, que é uma questão de segurança. E nós já explicamos também no vídeo anterior. Então, assim, esse vídeo funciona muito em dobradinha com o vídeo anterior, porque lá a gente explicou muito bem como funciona cada um desses plugins. Então, não se esquece, aqui em cima, assiste a playlist completa, inclusive o vídeo anterior onde a gente fez a instalação por instalador automático. Acho que é isso, né, Guanabara? Acho que foi, né? A gente meio que preparou o ambiente. E no próximo vídeo a gente vai aprender a configurar o WordPress. Calma que você vai já já começar a criar o seu site. Mas é assim mesmo. É isso. Quando você vende um site profissional, você tem que, antes de começar a criar o site, arrumar a casa. Preparar o ambiente. Ó, o Ramiro até falou, acho que foi no vídeo anterior. Se você perdeu, assista. É que é a coisa de criar o site já com HTTPS. Sim, a gente nem configurou ainda que o nosso servidor tem HTTPS. A gente não configurou para utilizar. Você vai ver isso no vídeo seguinte, no próximo. A gente vai configurar, exatamente. Beleza? Então, ó, vai se acostumar. Esse vídeo também já está disponível. A gente está lançando no mesmo dia. Mas já vai preparando o seu ambiente aí. Instala o tema do Astra. Todos os plugins que a gente recomendou. Ativa os que a gente recomendou. E no próximo vídeo a gente vai aprender a configurar as configurações essenciais. É claro que a gente vai configurar outras coisas mais para frente. Mas as configurações essenciais do WordPress a gente faz no próximo vídeo. Beleza? Nunca se esquece. Playlist completa está aqui em cima. Inscrição no canal aqui embaixo. Habilita a sinetinha para você receber notificação sempre que a gente lançar curso novo aqui no Curso em Vídeo. Mais uma vez, muito obrigado à Hostnet pelo patrocínio constante aqui do Curso em Vídeo. A gente não existiria sem a ajuda de vocês, que compartilham os vídeos, que mostram para as pessoas. E sem a ajuda da Hostnet, que faz isso tudo acontecer. Beleza? A gente está se preocupando bastante, né, Ramiro? E não se tornar um curso de WordPress para clientes da Hostnet. Com certeza. O grande motivo aqui, na realidade, é compartilhar conhecimento mesmo. Acho que a gente já falou várias vezes aqui no curso que o WordPress é a maior ferramenta de construção de site hoje. São, nesse momento, são 33% da internet. Não sei quando você estiver assistindo o vídeo. Inclusive, posso te dizer que você, sendo especialista em WordPress, você tem uma profissão. Sim. Você vai trabalhar em grandes empresas que utilizam WordPress. Não são só empresas pequenas, não. São grandes empresas que utilizam. Sim. Então, assim, eu gosto muito da ferramenta e gosto muito da ideia do Guanabara de compartilhar conhecimento. A gente não apoia o curso em vídeo à toa. A gente apoia. A gente apoia porque o Gustavo Guanabara, ele faz um trabalho sério. A gente já apoiou, já apoiou outros parceiros, já apoiou vários. Só que tem gente que começa nesse mercado, divide conhecimento uma época, aí arruma emprego, vai para outra coisa. Não, o Guanabara está há mais de 10 anos, né? Sim. O canal mesmo é desde 2013. Sim, mas você já fazia isso lá no Guanabara.info, no Guanacast. Estou há uns 13 anos produzindo conteúdo. Então, assim, não é só para produzir conteúdo, é produzir conteúdo de qualidade. Exatamente. O Guanabara, eu acho muito engraçado, ele tem uns inimigos mortais aí. Os audiadores. É, os audiadores. Eles criam cursos pagos, aí quando o Guanabara lança, às vezes, a mesma linguagem, alguma coisa, e eu falo, ah, o curso do Guanabara é gratuito e é melhor. Então, ele tem uns, ele anda meio cabisbaixo na rua com medo. Eu tenho medo, eu tenho medo. Mas vocês que continuam gostando da gente, é isso que importa. A gente não vai parar de produzir conteúdo de qualidade. E a gente está aqui para compartilhar conhecimento com vocês, para produzir conteúdo realmente de qualidade. E esse curso, no final, eu tenho certeza que quando terminar o curso, vocês vão olhar e quem, mesmo você que já conhece o WordPress, você vai ter um olhar diferente do WordPress. Porque está atualizadíssimo, né, cara? Esse curso está atualizadíssimo. Beleza, meu povo? A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço a todos.